A unidade móvel 106,9 marca presença nesse momento aqui na sede do Simprojeto. O detalhe é que Gilmar Bonfim acaba de tomar posse. Já tem plano de trabalho, quais são as principais metas para o senhor aqui no Simprojeto? Boa noite, meu querido Reginaldo e Luiz Carlos e a todos os cidadãos, e cidadãs gérimoabens, a todos os ouvintes da Gérimoabo 106,9, a nossa querida Gérimoabo FM, e dizer assim que esse é o primeiro ato, um ato veramente formal, em que a gente faz uma reunião para a gente estar aqui lavando essa ata, a ata de posse dos membros da nova diretoria do sindicato, do Simprojeto, e o nosso plano de trabalho é justamente a gente colocar em prática todas aquelas propostas que nós colocamos ali durante as entrevistas, durante o período eleitoral, é na verdade fazer cumprir aquilo que está no regimento, no nosso regimento interno, está aqui no estado do servidor, que é justamente a gente fortalecer essa questão da assessoria jurídica aos nossos servidores, a gente dar assistência médica ao hospitalar, sempre que necessário a qualquer mundo associado, do nosso Simprojeto, é aqui a gente pensar também em plantar um modelo de gestão um pouco mais transparente, onde a gente possa estar fazendo diversas linhas de transmissões por meio das redes sociais, onde a gente possa estar expondo nossas ações, enquanto sindicato, e a gente também pensa em trazer uma maior gestão de transparência das questões financeiras, como foi ali proposto, da gente sentar ali periodicamente, a gente está chamando as categorias, chamando os sindicalizados, está ali também fazendo as prestações de conta, daquilo que a gente arrecada, daquilo que a gente tem quanto receita, então a gente quer implantar esse modelo maior de gestão para a floresta, assim como a gente também quer evoluir, então, ultrapassar, não só ultrapassar a questão de ser uma barreira apenas nos muros, como se diz, não ficar apenas nas questões do sindicato, mas a gente fazer uma forma de a gente mostrar, então, à sociedade o porquê que a gente luta, o porquê que a gente luta, porque muitas vezes as pessoas não compreendem a luta do servidor público, mas o servidor público é aquele que faz a função por você, cidadão, quando você chega no hospital, quando você chega no posto médico, quando você chega numa escola, quando você chega numa biblioteca, seja lá em qualquer lugar, seja quando você chega ali que você vê recuperando a estrada, quando você vê recuperando o calçamento, recuperando o esgoto, tem um servidor público ali, na sua missão, na sua fé pública, por trás da sua fé pública, está ali atuando para trazer o benefício para você, cidadão, então, quando nós lutamos, nós lutamos por aquilo que é nosso direito, e a nossa meta é que a gente consiga encontrar um caminho de diálogo, junto à gestão municipal, para que a gente possa sanar qualquer pertença de direito que se tenha, eu acho que, como já falei antes aqui, ninguém vem para buscar trito, a gente vem para buscar diálogo, então, são propostas nossas, ainda continuar ofertando o espaço de lazer aqui para os nossos associados, a gente vai, inclusive, sentar, dialogar com as categorias, para a gente ver as melhores possibilidades, nada que a gente quer alterar, a gente tem um plano para a gente fazer alteração de estatuto, para que ninguém permaneça mais do que, ninguém quer defender mais do que um mandato, então, um mais um no máximo, então, para a gente poder estar fazendo essa alteração do estatuto, porque a gente não quer perpetuação de ninguém nas funções, então, naquela mesma função, no máximo, duas vezes, como qualquer esfera estadual, municipal, que é uma vez eleito, uma vez eleito à reeleição. A gente quer muito buscar junto a sociedade, ali naquele momento privada, quando a gente vai tentar buscar algumas parcerias, para ver se a gente consegue, que o servidor tenha algum desconto, como já falei, em redes de clínicas, em redes de farmácias, em redes hospitalares, sem o que necessitar que ele possa ter, e a gente pode negociar com os nossos próprios espaços, com o que a gente tem disponível, a gente vai tentar buscar essa parceria, assim como também é uma luta, porque muitos servidores sempre pedem, que a gente tenha que mobilizar, e ver que, com que forma, o município pode contribuir, com forma de um convênio ligado à saúde, para que a gente possa ter um melhor assessoramento, em prevenção, na verdade, enquanto saúde para nossos servidores. Além do Gilmar Confins, quais são os demais membros, que também já tomaram posse, na noite de hoje? A gente tem, são 14 membros, nessa nova diretoria, nós temos, eu, Gilmar, como presidente, candidato a presidente, e presidente, a partir de hoje, a Camila Eustá, que é a nossa vice-presidente, as filhas e as gerais, o primeiro tesoureiro, que é o professor José Marmoniz, a secretária executiva, que é a secretária-geral, a professora Carlinha Liana, a diretora de Relações Públicas, que é a Rosilene Ferreira Damascena de Sá, nossa diretora social, que é a Estênia de Saqueiroz, isso nós somos a chapa da diretoria, nós temos como conselho fiscal, o Ademário, que é técnico de enfermagem, o Dimerson, que é servente de perdeiro, como segundo brêmio, e o terceiro membro, que é o José Val Miguel, que também é servente de perdeiro. E aqui a gente tem como suplente dessa diretoria, a professora Madri Pereira Hungria, que ela é professora, ela é suplente da secretaria executiva, a Rosa Neide Dantas, que é Neide Dantas, ela é professora também, ela é suplente como tesoureira, o Miguel Lóngelo, ele é servente de perdeiro, e ele também é suplente do conselho fiscal, e a Ivana e Cleide, a hospitando, que também é suplente do conselho fiscal. Como todos têm conhecimento, não se passa, não se faz uma transição dessa natureza, apenas entregando a chave, mas uma prestação de contas, prestação de contas? Sim, regional. Há muita cordialidade, graças a Deus, ela fez o levantamento, apresentou ontem, também nesse horário, às 19 horas, estivemos aqui reunidos, uma comissão da antiga diretoria, e uma comissão da atual diretoria, e eles trouxeram aqui para a gente, fizeram prestação de contas do financeiro, fizeram prestação de contas do patrimônio ativo, do sindicato, e assim como também todas as pendências, documentações, tudo que tem do administrativo, do burocrático, foi feito esse levantamento, aí nesse momento, a gente vai, após essa reunião com eles, a gente vai pegar um tempo para a gente poder sentar, avaliar, e depois apresentar tudo isso para os associados. E a primeira assembleia ou reunião com os funcionários públicos do município, já tem dado, está presente? Não definimos ainda a primeira reunião, porque a gente até busca, uma das nossas propostas, que era fazer reuniões por categorias, então quando a gente convidar, querendo convidar o pessoal do setor de obras, pedidos, serventes, ali a gente já quer chamá-los para uma reunião específica com eles, para ouvir as demandas deles, e a gente chama eles também, especificamente, a categoria, para a gente também ouvir os guardas, o pessoal da saúde, e assim, todo o corpo de categorias que fazem parte do sindicato. Então nesse primeiro momento a gente vai fechar aqui por alguns dias, por uma questão de cinco, sete dias, a gente vai estar aqui festado para o público, mas aí quando for na data de 29, 29 de agosto, daqui a dez dias corvidos, no caso, sete dias úteis, a gente vai estar aqui já abrindo para receber o público. Então está aí meu caro Pedro, sou Eluís Carlos Oliver, e a gente vai agradecer os demais dizer que esse espaço vai estar sempre aberto quando necessário for para divulgar as ações do centro agente. Eu é que agradeço mais uma vez a oportunidade, já falei por diversas vezes, sempre que utilizo desse espaço, a gente agradece, deixar essa lua especial a você e o pessoal também. Para finalizar, gostaria também de dizer aqui que a gente agradece acima de tudo ao nosso Deus que permitiu essa vitória e que ele seja aquele protetor, que ele seja o guia dos nossos espaços aqui no centro agente. Repórter Reginaldo Alves é o comandante do trovão cinza da notícia para Notícias da Manhã.